Aaaaaaaaaaaaaaasssss Estamos ao vivo Fala aí seu Pedro, Catiane, boa tarde E Capix, boa tarde Só uma musiquinha um pouquinho mais animada pra gente ouvir né E aqui Ah não, vou deixar sem música por enquanto Ok, Peters Como é que vocês estão, povo? Começando devagarinho aqui Dando uma limpada no desenho Aquele momento de dar uma procrastinada Antes de começar a pintar Olá, Luke Rod Boa tarde Chegando, vamos chegando Valeu, Débora Obrigado Fala, João Lucas Boa tarde Obrigado, Débora Estou curtindo o sketch também Vou mostrar, vou compartilhar um pouquinho do processo Galera que está lá no Discord Já viu um pouquinho da exploração inicial Mas eu vou mostrar Assim que der mais um tempinho aqui Eu mostro mais desse processo Como é que foi para chegar até aqui Fica baixinho aqui para nós Fica baixinho para não atrapalhar Fica baixinho aqui para nós Fica baixinho para não atrapalhar Ei, Luana Boa tarde Me falem aí se a música está alta demais Estou tentando deixar ela só de fundo mesmo Ei, nossa, as músicas estão muito ruins Gente, vou deixar sem música mesmo Estou tentando pegar As músicas que são livres de copyright Mas essas playlists de rock pauleira São muito ruins Credo O Luke Rod Tem rolado já, cara Tem mais de mês Que está rolando toda semana As lives O que eu estou fazendo aqui Como eu disse Eu estou dando uma limpada E eu tenho testado várias formas De antecipar Nessa fase do desenho O que eu vou fazer na pintura Tem aquela que você cria um layer novo E desenha por cima Eu tenho preferido ir esculpindo A linha à medida que eu vou seguindo Então, por exemplo Essa área aqui está meio bagunçada Eu tento apagar um pouquinho a opacidade No mesmo layer E só deixar aquelas linhas que eu quero Tem feito isso Porque Eu não curto muito Esse lance O resultado final Quando eu crio várias camadas E vou limpando Eu sinto que eu perco muito Muito Energia mesmo Movimento Nesse processo Aí eu tenho feito Tenho testado mais É por aqui Eu vou Trabalhando no mesmo layer Até eu achar Que eu entendi Tudo que eu tenho que pintar Aí eu passo Para a fase de pintura Só uma forma De fazer Não é o jeito certo Bem, achei O Holodun Podia Pô, cara Se Se não Tirasse do ar Eu deixava Deixa eu ver Se eu acho Outro trem aqui Tem uns negócios De Vai ficar Bem Dark Eu acho Que combina Com Combina Com a live Mas olha só Essa aqui Bem Essa não Essa é a propaganda Mas agora Negócio de terror Vou deixar essa Fala Melina Tudo bem Bem-vinda Gente Para quem Nunca Esteve Na live Já deixa Um like Para nós Machuca Ninguém Se inscreve No canal Aquela História Toda Vocês estão Acostumados Imagino Todos vocês Usam Youtube Para assistir Os vídeos De Games Então Faz aquilo Que ajuda Mesmo De Fala Carlos Carlos Como é que você está Tudo bem Como é que está Rojane Seus pais Tudo certinho É Debra Esse lance Do Rascunho Existem Várias Formas De produção Ainda mais Digital Que Simula Tanta Coisa Então Você pode Começar a pintar Antes Eu tenho Feito Isso Aqui De uma forma Em mais etapas Porque eu sinto Que Eu não patino Tanto Na hora De pintar Eu não preciso Ficar resolvendo Problemas Além Dos problemas Da pintura Em si Mas eu já fiz Muitos trabalhos Em que eu começo A pintar Com muito menos Do que isso Aqui Muito menos E aqui ainda Está bem sujo O desenho Não está Limpinho Pô, Carlos Saudades Também Nossa Senhora Que crop Filha da puta É, Dona Catianers Será que Não é volta Esse ano Ainda? Tomara, né? Volta só nós Deixa os alunos De fora, né? Que vai de De armadura Para Para a Arcane É Por conta Do tambor E da gente Falar do Holodun Do Timbalada Eu acabei Na hora De compor A personagem É Pegando referências De roupas Mais africanas Tentando ir mais Na Porque eu fiquei Eu tenho bastante Dificuldade Nesse sentido Aí eu preciso Especificar A etnia Pelo menos Ou A localidade Em que a personagem Está Isso me ajuda Senão eu acabo Sendo muito Genérico Pode ir Pedro Você tem lugar Cativo Lá na Arcane Aquele quartinho Lá É seu Do cara Certo Quantos Quantos Minutos Temos Oito Não Está cedo Ainda Não vou Mandar Recados Oficiais Da live Não Eu vou repetir Algumas Vezes Mas Tem alguns Recadinhos Lembrando A semana Passada Foi aquele lance Do retrato Foi Meio que Um desafio Que a gente Proposto Várias pessoas Fizeram Lá no grupo Do Discord O pessoal Foi postando Legal Legal Acompanhar O processo O pessoal Foi botando Os rascunhos E o Andamento Dos rascunhos Briga Briga É A Belina Vai disputar Esse lugar Aí É verdade Resolvam Aí Eu não Tenho Nada a ver Com isso Lembrando Que a proposta Da live É Um compartilhamento Do processo De finalização Não necessariamente É Uma aula Tá Então Mas Apesar Disso Eu tô Aqui Pra responder As questões De vocês Então Fica A vontade Uai Luana Pode Pode ser Que sim Pode ser Que não Eu tô Aqui Pra Servi-los Então Se vocês Quiserem Mais desafio A gente Pensa um Queima Eu acho Legal Dar Essa Motivada Pro Pessoal Participar Também Eu ainda Não descobri Uma forma De Retribuir A quem Participou Se Não sei se Vocês Acham Que basta Eu Colocar Nos stories Do meu Instagram Arcan Botar Nos stories Da escola Não sei Vocês Que dizem O que vocês Acham legal Infelizmente Barras de ouro Eu não tenho Pra dar A vocês Gostaria De ter Se eu tivesse Eu dava Aproveitem Aí Já Já Sigam Lá O Perfil Da Arcane Nas redes Sociais Principalmente No Instagram A gente É bem Ativo No Instagram Sempre Tá rolando Alguma Novidade A respeito De Turmas Novas Ou Pra Acompanhar Simplesmente O Trabalho Do pessoal De quem É aluno Pode me Seguir Também Prometo Que Tem Sempre Tem Desenho Novo É isso Que eu Tenho Pra Prometer De vez Enquanto Tem Víde De Exercício É Isso Então Basicamente É Ah Legal Então De repente Eu faço Posso Fazer As Visagens No Instagram Já estou quase chegando no ponto de pintura Então eu vou mostrar aqui um pouquinho de como foi o processo de criação Do 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 Da personagem até então Né É Vamos lá Fala Guilherme Beleza Boa tarde Ah valeu Rafael Obrigado por acompanhar Cara Lembrando que o Instagram da Arcane Arcane Underline Arts Vou botar aqui né Vou botar aqui né Fazer os negócios direito Eu e Gustavo Eu e Gustavo Ponto Pelissari Tá vamos lá Vou mostrar Como é que eu comecei a criação desse personagem Deixa eu só encontrar aqui na minha bagunça Aqui Na verdade começa aqui Certo É Eu não tenho um processo que é Ele é sempre igual assim né É Ele varia bastante Independente da demanda Pra essas demandas de figura fantástica e tal Normalmente eu tenho seguido um processo parecido assim É Que é o que eu tô compartilhando com Eu tendo a começar Mesmo que seja uma ilustração A entender quem são os personagens Então É Eu faço uma pesquisa por gestos Expressões corporais né E E me coloquem mais próximo daquela imagem que ainda não existe Esse processo aqui Ele é bem livre É De De Qualquer É Necessidade Quer dizer Deixa eu Falar melhor Mas ele é bem livre de expectativa Assim Eu só vou Desenhando Tentando colocar pra fora as imagens que estão vindo na minha cabeça Em termos de pose É De construção Com os elementos Do personagem em si O briefing dessa personagem Ele era É Ele tinha características físicas Mas não tinha tantas características psicológicas É Então Essas características psicológicas Eu fui montando na minha mente Assim É E são importantes É As psicológicas Tanto quanto as físicas Porque a gente precisa traduzir um pouco Da forma como a gente imagina esse personagem Em imagem É Usando Os parâmetros do design Né De personagem Que é forma Proporção Gesto Acting Tudo mais É Como eu não tinha isso definido É O que é legal também Às vezes Você Ver o que que sai Foi o Exatamente esse processo Então eu fui criando a partir de silhueta Inicialmente Silhueta Com um pouquinho de linhas Né Gestuais E fui experimentando Pôs diferentes Tinha sido definido Que seria uma Tiflin Né Que é esse Esse personagem Com esses Tiflis e tal É E que ela Tocasse um Tamborzão Com as mãos Nada de baqueta Então eu fui testando Várias Possibilidades Diferentes Né Um com Mais agressividade Outros com mais delicadeza E fui vendo O O que casava mais Assim Né Esse processo Ele pode ser Muito mais Exploratório Do que isso Né Depois que eu tinha Aquela Aquela Base Que eu fui fazendo Também É Foi experimentar Um pouco mais Né Aqui tem algumas Coisinhas Mas principalmente Essa aqui Algum lance De De Construção Do corpo Né Imaginar Se essa personagem Ela vai ser Bem humanoide Lógico Né Mas Quanto de Distorção Na anatomia Eu vou provocar Né Eu vou fazer Aqui eu tava Ouvindo um podcast Né Pra quem Não sei se vocês ouvem Aí acabaram saindo Os Obs Que é um personagem Lá Tô pensando em finalizar Esse aqui Vai ficar legal Aí além Dessa De frente Aqui Que eu já Tinha gostado Bastante Eu cheguei a fazer Esse experimento Aqui também É pra testar Duas possibilidades Diferentes Uma com Personagem Mais leve E outro com Personagem Mais pesado Mas ambos Têm essa característica Da força física Né Grande Inclusive Pelo Pessoal Na live passada Aí fiz mais Esse teste Aqui Bem Exploratório Da silhueta Eu fiz uma silhueta Uma pose aleatória E fui tentando Encontrar Com a linha Né Dar uma definida No caos todo Pra ver se eu Encontrava alguma coisa E eu gosto Do que tem aqui É Mas acabou Foi dispensado Enfim Aí depois disso É Base naquele outro Lá no grupo Eu coloquei Todos esses estudos Lá no grupo No discord Fui botando Esses estudos E aí pedi Pro pessoal Falar o que Eles achavam E tal Né Aí no geral A gente não teve Eu não tive Tanta interação Assim Mas tive alguma Interação E o pessoal Gostou bastante Dessa primeira Então eu defini Ah cara Eu nem tenho muito tempo Pra fazer mais Pose Então eu vou com ela Mesmo Acabei escolhendo Essa Primeira pose Pra trabalhar mais Só que na hora Que eu pensei Em limpar o desenho Eu pensei Putz Mas eu não sei O que as personagens Estão vestindo Né Que tipo de roupa E tudo mais Daí o que eu fiz Foi terminar Aquele desenho Anterior Fazer ela Por completo De frente E a ideia Sempre Quando eu travo Assim Num etapa Do processo É explorar Mais de uma opção Diferente Daí eu fui Incrementando Referências Aqui dentro Né Olhando Algumas referências De Personagens De filme Que tinham Características Que eu gostava E eu fiz Alguns testes Tudo aqui De manhã Né A parte Do teste E o O desenho Onde ele está Até agora Eu fiz de manhã Então essa aqui Foi a primeira pose Eu estava É Decidido Com esse lance Mais africano Né Então eu fui pegando É Referências diferentes Assim Para Para gerar Alguma coisa Só que Como está No Dungeons & Dragons Né É igual O lance Lá do Do Elfo Há umas semanas Atrás Ele era É Ele estava Com a roupa De cangaço Mas eu queria Colocar Algo Que puxasse Mais Para essa Fantasia Medieval Assim Então eu estou Tentando Interagir Esses dois mundos Né Colocando Ombreira Manopla Que foi uma ideia Que surgiu na live Essas guardas Né Essas caneleiras Aqui Aí eu fiz Eu fiz essa primeira opção Fiz Essa segunda Ambas Eu gosto Mas a hora Que eu fiz Essa terceira Tanto é Que eu Acabei Investindo Mais tempo Né No layout Para eu ter Mais segurança Para aplicar Depois Porque Para mim Era importante Saber Quais são Essas formas Para depois Desenhar Elas No espaço Né Fazer Elas Interagindo Aqui Com a pose Aquela pose Anterior Acho que eu tenho Que fazer Alguma coisa Nessa cabeça Aqui Mas enfim Aí eu já Fiz alguns Testes de cor Eu quero que Ela vai ter A pele Bem Escura Bem roxa Assim Na minha cabeça Pelo menos Até agora E eu acho Que isso vai Dar um contraste Legal com os Dourados Vai ficar bonito E é isso Até aqui Aí eu fiz Também Dá para explorar Mais Mas eu fiz Um layout Básico Aqui do Tamborzão Ela vai carregar E Tendo feito Isso Eu comecei Desde lá Joguei aquele gesto Pequenininho Aquele thumbnail Aqui E comecei A A incrementar Aí crescendo O desenho Aí botando A roupa Do jeito Que eu tinha Planejado E tal Estamos aqui Agora Tá Então é isso Essa é uma Das formas Com que eu trabalho Não é só Essa Tem vezes Que eu vou Direto na mancha Para alguns casos Específicos Quando eu estou Sei lá Meio de saco cheio De ficar desenhando Aí eu venho E faço algo Assim Mais na mancha E vou tentando Interpretar Mas no geral É dessa forma Que eu tenho feito Para esses personagens Fala Aguinaldo É Melinda A gente tem que Caprichar Até na letra Eu estou Eu estou aqui Pensando Numa assinatura Nova Porque aquele Tagzinho Que eu faço Ele não Combina Com toda A peça Aí Eu estava testando Um negócio Assim Ela Comprida Mas aí Eu tenho Que pensar Mais Pois é Debra Aquele arquivo Lá Que eu estava Que tem o layer Até o 500 e pouco É o arquivo Que eu uso Para dar aula Mas É porque São muitas Aulas E eu vou Eu vou salvando E excluindo Os arquivos Mas ali Não tem 500 layers Não É só Porque Ele fica Gravando A história Mas aí Você pensa Eu fiz 500 Desenhos Isso é Uma verdade Que mais Comprido Eu acho Que Paga Aqui Um pouquinho Para reconstruir Toda vez Que eu reconstruo O desenho Acaba Que eu vou Tomando Cuidado Com Novas Informações Toda vez Que eu passo A borracha Eu enxergo Um pouquinho Mais Aqui A gente Nessa pose A gente Tem uma Uma dificuldade Aqui Que é Essa área Chamada Supaco É difícil Porque É uma Área De muita Interseção Tem muito Músculo Ali Naquela Região Então Na hora De desenhar Eu fui Tomando Bastante Cuidado Para ver O que Estaria A vista Aqui Na hora De pintar Eu vou Ter O cuidado Dobrado Assim Porque Quando a gente Bota Essa Bota volume Bota Cor Nas coisas A gente Enxerga De um jeito Diferente Vamos ver A hora Que eu começar A aplicar O que vai Rolar Pois é Essa Tiflin Aqui Ela está Sem nome O que Que vocês Pensam De nome Pedro Pedro É o cara Do nome Fala Túlio Boa tarde Pedro Não sei Se você Ouviu Eu falei Antes Eu estou Decidindo Eu decidi Na verdade Por enquanto Pelo menos A cor Da pele Dela Vai ser Um roxo Bem escuro Talvez Algo Por aqui A origem Pelo menos Eu ainda Eu ainda Não sei Como sempre Aqui Não deu Tempo De eu Fazer Um Estudo De paleta De cor Então Vai ser Aquele Negócio Se vira Quem sabe Faz ao vivo É ou não é Uma coisa Que eu tenho Buscado Com esses Desenhos Até para Praticar O character Design É Estabelecer Conexões Entre as Peças Da roupa É porque O que acontece É que As vezes A gente vai Desenhando Falar Que roupa Que ela Usar Ela usa Um vestido Uma saia Mas A gente Não estabelece Nenhuma Conexão Visual Entre os Dois Entre as Peças Aí eu Estou pensando Nisso Nesse Elemento Que unifica A roupa Da personagem E aí Eu observei Em algumas Referências Que tem Esses tecidos Cruzados Nas roupas E aí Esse tipo De coisa É o que Eu estou Usando Então Aparece Aqui A peça De tecido Em cima Aparece Aqui Na perna Aparece Na guarda Aqui Embaixo Esses ângulos Curvos Diagonais E aí Como Quebra A gente vai Replicando Essa informação Estabelece Uma unidade Só que é legal Você colocar Uma Diversidade Algo que Quebre Aquilo É por isso Que eu fiz Os brincos Nesse caso Bem pontiagudos Aí além Além do Brinco A gente Vai ter O final Do rabo Dela Que também Vai ser Pontiagudo É um elemento De quebra Regina Eu não sei Se eu quero Botar Regina Não Hein Gente Pá Continuo sugerindo Tô esperando Pedro Pedro Soraya Regina Não sei Não sei Ainda não me convenceu Esses nomes Hein Eu tenho que Voltar A fazer uns Desenhos Mais divertidos Pra dar voz Pra esses Nomes Os desenhos Tão muito sérios Ultimamente Sempre que eu não faço Um cartoon Despretencioso Eu até Desaprendi A fazer Inclusive Acho que O último Trabalho Que eu fiz Pros meus Alunos Aí Pro Carlos E pra Catiane Foram os personagens Do Barba Linda Cara Então Muito tempo Já Mais de ano Eu não pratico Fazer um negócio Mais simples É difícil Não é fácil Não Eu quis Dar um contraste Entre uma mão E outra Porque Ela é uma Tifle Embarda Mas eu imaginei Que com O toque Dela No tambor É como se Ela estivesse Fazendo Algum Encantamento Alguma Mágica Não sei se Combina Os conhecidos De D&D Vocês me Corrijam Se Ver Errado Mas é o que Eu imaginei E aí Com uma mão Ela Ela faz a parte Física Do encantamento Que é Bater Nesse Tamborzão Aqui Nesse tamburete A outra Parte Ela fala Vai Diabo Vai Diabo Aqueles Grapos Tem aqui Essa mão De bruxa Jussara Maria Cecília Claudinha Eu tenho Uma tia Chamada Claudinha Agnaldo Vou fazer Um piercing Aqui Na boca Dela Também Triangular Deixa eu ver Se fica legível Acho que não Muito bem Muito bem Muito bem Deixa eu ver Esse tambor Ainda tem Umas áreas Confusas Aqui Dele Ainda não Sei Que os elementos Eles Terão Eu acho Que eu vou Começar a pintar Assim mesmo Deixa rolar Rosa Rosa Eu acho Que eu gostei Hein Elcinha Rosa Que combina Eu quero Aqui Com a minha Visão Da personagem Pode ser Que seja Rosa Valkyria Valkyria Eu acho Legal Também Mesmo Que remeta A mitologia Nórdica De algum Jeito Mas é Muito usada Aqui no Brasil Não é um nome Forte pra caramba Valkyria Não reconheci Nenhuma Valkyria Vou só Limpar Essas Essas Joias Aqui Deixa eu Só dar Uma indicação Gente Se vocês tiverem dúvidas Vocês mandem aí Sobre isso Sobre a vida Do artista Qualquer coisa Que vocês quiserem saber Sobre o que eu almocei Hoje Qualquer coisa Mesmo Isso aqui Essa etapa Aqui Eu nem precisaria Estar fazendo Porque isso é Rapidinho De resolver Na pintura Mas eu vou Deixar ali Apagar aqui Já no centro Indicando Hoje Estaria vindo A luz Imaginando Uma luz De topo A princípio O cabelo Dela Aqui Vai ter Uns penduricalhos Uns chifres Uns negócio Assim Só dar Uma Tacada Nils Vai ter Umas Trançonas Grossas Aqui No cabelo Tobil 홍i Tobil Tatiana, eu almocei arroz, feijão, salada e carne moída. A comida que eu fiz está muito boa. Está acabando. Julio, não faço a mínima ideia de quantas calorias eu como. Teve uma época que eu contava, mas eu diria, cara, eu estou numa fase, no momento, de dar uma limpada nas calorias. Eu estava comendo muito, por causa de ansiedade. Eu projeto a ansiedade toda na comida. Aí eu diria que atualmente eu devo estar em 2.500 calorias. Eu acho, mas não tenho certeza. Fala, Charlene Jaff. Tudo bem? Nubia? Nubia funciona, hein? Gostei, Débora. Nubia, fechou. É Nubia. Vou até deixar registrado aqui. Gostei de Nubia. Solta! Débora ganhou, gente. Pode fazer seus agradecimentos aí, Débora. Gostei. Bota um círculo no nariz. Ah, isso é detalhe fino, né? Vamos lá. Eu vou dar por encerrado essa fase. Ainda tem algumas coisinhas, mas isso a gente vai resolvendo, à medida que a pintura for rolando. Vou blocar um fundo. Como a pele dela vai ser mais escura, eu vou colocar um fundo mais claro, que isso vai estabelecer um contraste legal para trabalhar. Começar com um fundo neutro, assim. Toda vez que a gente vai pensar na paleta de cor, é legal você pelo menos considerar que tipo de harmonia a gente vai seguir, assim. Eu vou começar com uma ideia de cores análogas. Vou começar simples. Então, ó, se a minha cor da pele vai estar ali perto do roxo, vou fazer esse fundo perto dos azuis. E eu vou fazer isso, ó, com uma tonalidade a princípio mais clara, tá? Mas vamos ver. Vou tentar fazer um fundo mais neutro, assim, sem pensar muito em cenário dessa vez. Se der na telha, faz um cenário mínimo aqui. Nesse recorte específico, né, a personagem está ocupando a boa parte da tela, então... Tem pouca área para desenvolver cenário também, né? Então, o... O Luke... Eu nunca botei o brush em lugar nenhum, não, cara. Mas, ó, repara, esse pincel que eu estou usando aqui é o Bolinha. Ele vem no Photoshop, então... Você tem ele aí, provavelmente. Não é nada demais, não. Nada especial. Essa é bem monocromático, assim, bem... Vou mudando os azuis aqui. Coloquei um Shape Dynamics só para dar uma... Divertida. No final das contas, eu acabo escurecendo, mas... Por enquanto, não. Por enquanto, eu vou manter clarinho. Aparecendo até um... Uma coisa, um feitiço saindo dela. Quem sabe. Pode ser. No fundo, eu sempre gosto de botar o fundo antes, porque isso vai me dar uma forma de estabelecer melhor tanto a interação de cores, mas, principalmente, a interação de valores, né? Eu acho que é uma pergunta importante. Depois que você definiu o tema, já tem o desenho, é se perguntar. O seu personagem, ele é mais escuro ou mais claro que o fundo? Isso ajuda, né? Pode ser, hein, Marco? Boa sugestão. Gostei. Ô, Bruno, não conheço não, cara. O que é Black Fox? É, Agnaldo, eu vou... Eu não sei, eu estava pensando em fazer uns olhos meio leitosos, né? Um negócio bem claro, assim. Ó, eu acho que vai interagir legal. Talvez não nessa cor, né? Foi só um primeiro teste. Beleza. Um passage to Ed. Uh, tá bom. Um agradeço. Um conheço. manter no seu espaço, né? Setup inicial é quando eu gosto de botar mais textura na peça, em alguns casos eu lanço mão de, as vezes até de aplicação de textura fotográfica e tal, depois eu posso fazer um pouquinho aqui para vocês verem como é que é. Isso aqui eu tenho feito, atualmente eu tenho feito muito na pincelada. Nesse caso aqui Luke, em termos de cor eu tenho uma imagem mental sim da personagem, nossa essa mãozinha aqui ela está bem no gesto, eu vou ter trabalho para pintar desse jeito. Mas eu sempre deixo um espacinho para ela ir se resolvendo, sabe, por dois motivos, primeiro pela preguiça, de resolver tudo e falar não, resolvo direto na pintura. As vezes dá certo, as vezes dá errado. Então esse é o primeiro motivo, a preguiça. O segundo motivo é, eu gosto as vezes da espontaneidade de uma decisão de momento, o que está acontecendo ali enquanto eu estou fazendo o trabalho, então eu acabo deixando algumas coisas soltas mesmo. Tá, eu vou deixar dessa forma o fundo por enquanto, vou começar a blocar personagens agora. Colocar ela como um todo. Colocar ela como um todo. Colocar ela como um todo. Mais para o azul. Ah, a pele dela vai estar mais nessa chave baixa, vou tirar isso aqui, não está me ajudando em nada não. Não vou pensar em luz e sombra agora, só vou tentar blocar essa silhueta. Legal, na hora que você bloca a silhueta, você avalia novamente o seu design. Deu uma margem agora, mais definida para os volumes, principalmente. E aí, Davi? Boa tarde. Ah é, gente, vamos continuar naquela ideia de dominação global, faz favor aí de compartilhar nas redes de vocês. Nós agradece. mesmo que o tambor ainda não esteja com a cor definida, eu vou blocar tudo com essa mesma cor. Quase como se fosse o motivo da personagem como um todo, aí depois eu vou alterando uma coisa ou outra. Aliás, vou alterando bastante aqui, na real. Essas peças de armadura serão douradas e tudo mais. cara, esse botão mágico aí da pintura é aquele lance, macete tipo o Superstar Soccer. Aperta Alt F4 duas vezes, desliga o computador, liga de novo, abre o Photoshop, reza dois Pai Nosso, duas Ave Maria, faz um sacrifício de sangue em nome de Odin. E pronto. É só apertar Ctrl mais, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 3, 2, pode fazer aí que vai dar certo. Garantido. ��. Não. Pode saber baixar o nosso aplicativo em que não vai mudar um outro tipo de sangue. Oh eu queria botar mesmo que era um Rock pauleiro aqui essa música com a agora pra vocês ouvirem. Não era isso que eu queria, cara? Ó, então eu comecei com a ideia das cores análogas, né? Inclusive pra pele. Ela tem um tema mais arrocheado. Mas a gente sabe muito bem que a pele não fica numa cor só, né? Ela não é um tom sólido. Nem no real, nem na fantasia. Então eu vou variando aqui as cores, ó. Passeando nas análogas, a princípio. Ó, gente, eu não sei o que o Agnaldo tá sugerindo aí, não. Mas eu acho que... Que você estraga o seu computador se fizer isso aí que ele diz. O meu era verdade. Garantido. Bem, desânimo com desenho. Eu não sei se você tá falando o desânimo em um desenho específico. Tipo assim, comecei a fazer uma peça e... Fiquei enjoado da cara dela. Ou se é desânimo no geral. Né? Se for o primeiro caso, desânimo com um desenho específico, a minha sugestão é... Bota um prazo pra terminar esse desenho. E acabou esse prazo? Acabou. Não, às vezes eu tô lá com um desenho agarrado e agarrado por muito tempo, sei lá. Tipo, às vezes o desenho tá agarrado por seis meses numa pasta. Fala, não, dessa tarde não passa. Aí eu vou lá, simplesmente começo a fazer e determino. Essa tarde eu termino. Ah tá, beleza. Então, se é desânimo no geral, cara, tenho. Tenho momentos de desânimo sim. Mas no meu caso, eu tenho uma rotina tão... Que depende tanto do desenho pra funcionar. Tipo, eu simplesmente não consigo ficar sem. Quando esse desânimo acontece pra mim, eu só dou um tempo. Às vezes, um dia, dois dias no máximo e a vontade já volta, assim. Eu acho que esse desânimo tem batido muito. Mas, na verdade, o que ele é, é frustração. Tem batido muito em muitas pessoas que eu converso. É frustração, às vezes, com o resultado. É frustração por não ter o trabalho que quer. Por qualquer motivo. E esses motivos são externos ao desenho. Na maior parte dos casos. Eles não são coisas inerentes à prática em si do desenho. São externos. Então, quando eu percebo que eu tô caindo nessa lamúria, nesse desânimo todo. Eu me volto mais ainda pra prática. Tento dar uma esquecida de rede social. Dessas variáveis externas. É que não estão no meu controle. E costumam funcionar pra mim. Só a prática salva. Seu entendimento. Ah, legal. Aí, ó. Já dá pra dar uma ideia da silhueta. Mais clara, assim. Acho que tá funcionando. Os espaços. Tá legível. Mesmo eu tendo blocado tudo com a mesma altura boa, já. Dá pra entender a pose. Isso vem do... Tá fase do thumbnail. Se o thumbnail já funcionou, a chance de funcionar aqui é maior. Porque eu já testei antes. Eu já fiz um ensaio prévio. Mas, ô Guilherme, fala mais sobre esse seu desânimo no desenho. Que tipo de coisa você sente? É uma falta de vontade de desenhar? É o que que é? Né? Ó, que bom. Que bom, Melina. Aproveita aí. De repente você determina. Toda quarta, enquanto estiver rolando a live, você tá pintando. Ok? E aí, são os bons hábitos, né? Que a gente vai criando. Isso ajuda. Até isso ajuda, eu acho, a combater esse desânimo, né? Mas, pra cada caso, cada caso é um caso, né? Então, não dá pra dizer que isso que eu disse funciona pra você, né? Tem que ver exatamente, né? Ou mais cautela as coisas que você tá vivenciando aí, né? Na sua prática. Boa parte desse desânimo, também, no meu entendimento, vem, às vezes, de uma falácia que é vendida, em muitos casos, assim, de que é rápido. Ou uma falácia que a gente mesmo cria na nossa cabeça, assim, né? Tipo, ah, não. O cara lá faz um desenho por semana, aliás, um desenho por dia, e todo desenho que ele faz é muito foda. Dá um desânimo, porque eu gasto 40 horas pra fazer um pedaço de cocô. Mas é aquela coisa, né? Aí você acha que você é incapaz, mas você desconsidera a jornada desse artista que você tá acompanhando. Esse é um dos motivos, por exemplo, desse desânimo. Então, tem que tomar cuidado, assim, com rede social. Essas coisas, elas são perigosas, às vezes, né? Façam a ideia errada. Ainda mais em tempo de quarentena, discursos que prometem, coisas milagrosas, né? Toma cuidado com isso aí, porque até hoje eu não conheci ninguém que aprendeu a desenhar em duas semanas. Ah, Melinha, mas eu vou te contar, hein? Espero que role mesmo. Ai, ai. Então, mas, o Elânio, você tá falando aí, né? Você chegou a uma conclusão de que você não sabe mais desenhar? Mas, sei lá, cara. Talvez isso esteja... Tendo enviesado por algum parâmetro externo também. Esse não saber desenhar. Não saber desenhar, ele não necessariamente... Ele precisa ser uma coisa ruim, né? Deixa eu me explicar, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Olha só, né? É uma coisa que, pra mim, é clara como a água. Não sei se é pra vocês, mas eu trabalho com desenho porque eu gosto de desenhar, tá? Primeira coisa, se eu não gostasse de desenhar, provavelmente eu não estaria fazendo isso, né? É mesmo que fosse hobby, sabe? Você faz porque você gosta. Então, ó, se volta nesse primeiro ponto. Então, se eu não sei desenhar uma coisa, como é que eu resolvo isso? É só eu desenhar, é só eu estudar essa coisa. Se eu não sei desenhar figura humana, eu vou me basear nessa dificuldade pra estudar. Então, não saber alguma coisa não é necessariamente ruim. É só uma porta que você tá abrindo aí pros seus estudos. Tá? Então, não sei, esse lance, o desenhar, é mais uma vez, se você não tá se comparando com um cara que tem uma vida inteira de experiência. Porque, na maior parte dos casos, é um pouco disso, assim. E, bom, o que o Guilherme falou aí, de ficar uma semana sem vontade de desenhar, isso me parece duas coisas, né? Não dá pra dizer ao certo. No momento de quarentena, tá todo mundo com alguma... Principalmente quem fica em casa o tempo inteiro, né? Pra quem, por um motivo ou por outro, ainda tá saindo, né? Seja porque o trabalho exige, seja por qualquer outro motivo, Isso, psicologicamente, deixa a pessoa com a sensação de que nada mudou, né? De que as coisas estão parecidas, no final das contas. Pra gente que fica mais em casa, Esse lance, né? De se ficar pensando na sua existência, É forte, tá? Então, às vezes você tá um pouco deprimido, né? Boa parte das pessoas nesse período tá. Então, pode ser um lance desse. E pode ser também porque, às vezes, você deixou Alguma estagnação, alguma inércia Estabelecer na sua prática diária. Isso se você tem essa rotina diária. Porque se não tem a rotina diária de estudo, Provavelmente é esse o problema. É tipo assim, Desenho pra gente tem que ser igual a escovar os dentes. Você não deixa de escovar os dentes porque você não tá afim de escovar os dentes. Você simplesmente escova, sabe? Você não pensa sobre, você faz. Tem que ser um reflexo prático assim, sabe? Tem que ser mais fluido esse negócio, sem muita preocupação. Tipo assim, se propor a estudar figura humana, por exemplo, Você vai fazer todo dia a mesma coisa. Não tem que ficar quebrando a cabeça toda vez que você parar pra desenhar. Às vezes, começa com um tema, às vezes, limitar o que você tá estudando ajuda também, né? Vou estudar figura humana. Aí você fica nisso por dois anos, três anos, quatro anos. Não importa. Você pode ficar à vontade, porque pano pra manga, eu garanto que tem. E isso já ajuda, né? Grande parte desses problemas, eu acho, de motivação no desenho, é a falta de uma rotina. Uma rotina de estudo, uma rotina de produção. Que a gente só precisa criar. É a parte difícil. Legal, Débora. É uma boa prática, né? Eu acho que eu vou fazer ela toda análoga mesmo. Olhos claros, azuis. Lembra assim também, gente. Às vezes a gente fica... Aquelas verdades contraditórias, né? A gente fica tão... Falando tanto, ah, fundamento, fundamento isso, fundamento aquilo. Isso se transforma em um dogma. E a gente fica travado por conta desse dogma, né? Tipo, tudo que a gente faz é muito preocupado, assim, e tal. A gente esquece de desenhar porque a gente gosta, né? E aí fica só esse lance do fardo, né? Falando, ah, eu tenho que desenhar porque eu preciso aprender alguma coisa. Nem sempre, sabe? Você pode desenhar só porque você quer. Precisa ter sempre um motivo, né? Curtir, cara. Curtir. Coisa feia que a gente vai fazer. Tem que fazer coisa feia. Não tem jeito. Oi, Victor. Bem-vindo, cara. Isso é uma live de... De processo de uma ilustração Dessa personagem chamada Nubia. Seja bem-vindo, cara. Se você não conhece, esse é o canal da Escola Arcane. Escola de... Academia de Artes aqui de Vitória, no Espírito Santo. Espero que você goste aí do conteúdo. Se gostar, inscreve aí no canal. Toda quarta-feira tem rolado essas lives. Eu acho que isso que o Pedro falou tem uma verdade aí, né? Observar de onde que tá vindo o problema, né? Normalmente é uma coisa externa, assim. Uma coisa que você realmente não vai ter controle. E rotina é bom, gente. A gente vive querendo... Eu não lembro onde que eu vi O palestrante falando sobre isso, né? O ser humano precisa da rotina. A gente é movido pela rotina. É por isso que férias é tão bom, cara. Porque é um ponto fora da curva, né? Mas se você fica de férias o tempo inteiro, você enjoa também, né? Tipo, não sei se vocês já tiveram essa sensação, às vezes, de viajar, tá fora. E aí, no início, falam, Nossa, isso é tudo que eu queria da minha vida. Daqui a pouco você começa a sentir saudade de casa, saudade da rotina. Mas a rotina é importante. Então, às vezes, esse lance do desenho, se você conseguir, né? Montando uma rotina devagarinha, o negócio resolve. Deixa eu ver. Oh, tem bastante coisa aqui agora. Deixa eu ver. Ó, maneiro isso aí, ô, Charlin. Legal a sugestão. Catiane, não entendi o que você quer saber sobre a acrílica, mas eu posso indicar alguma coisa. Acrílica é uma tinta à base d'água. E é isso. Faz pergunta mais específica aí, Catiane, que não é responde. Flamingos Draw. É, pô, legal. Obrigado aí pelas palavras, cara. A Arcane tem cursos online, sim. Inclusive, esse é um dos anúncios. Nós temos turmas abertas, com datas pra começar. Deixa eu confirmar aqui. A gente tem três turmas abertas pra inscrição. Então, é a seguinte. Uma turma de pintura, uma turma de figura humana, e uma turma de mentoria. Tá? As informações estão todas lá no site. Vou colocar o site aí no chat. E vou confirmar as datas de início pra vocês. Tá? Pra quem tiver interesse, né? Acho que as turmas começam em setembro. Eu só tô tentando... Deixa eu confirmar aqui. Data certinho que eu falo já. E... Deixa eu ver aqui. Tá, então, a data, ó. A turma de mentoria, ela vai começar no dia 12 do 9, né? 12 de setembro. Vai ser uma turma no sábado, de 9 ao meio-dia. A turma de pintura começa no dia 2 de setembro. No dia... Numa quarta-feira, né? As aulas serão na quarta. No horário de 2 às 5 da tarde. Tá? E aí as lives vão passar pra sexta, né? Nesse caso. Aliás... Não sei. Vai ter a... A live depois a gente vê como é que fica. Tem o anatômico aqui. O início no dia 4 de setembro. No horário de 2 às 5. É só entrar lá no site. Tem as informações. Vou botar o site aqui. Sim, vai adiantar. Vai adiantar o curso. Legal, né? Acho que... Tá longe, né? Tem uma turma que vai começar em fevereiro, eu acho. Mas fevereiro tá longe demais, né não? Ah, beleza, Catiane. As cores principais, né? Pra você comprar. Ah, você pode... Pode comprar, cara. As cores que eu mais uso, assim, acabam sendo as mais simples, né? Das três básicas, se a gente pegar. Você pode comprar o amarelo cadmio. O vermelho de cadmio também. O azul ultramar. E aí como apoio, preto e branco, né? É importante ter o preto e o branco. Eu gosto do terra de siena. Eu uso bastante na pintura. Eu acho que é uma cor legal de ter. E o sépia. Com essas aí, eu acho que dá pra fazer muita coisa. Toda mídia nova é importante limitar, né? Eu não sugiro que você compre um milhão de cores, não. Compre poucas e vai experimentando com poucas. Seria sucessinho. É isso, Pedro. Então, ó, galera. Só reforçando, né? A gente tem turmas pra começar em setembro. Todas elas. Turmas de mentoria, de pintura e de figura humana. Pra quem quer melhorar o desenho de figura humana. É um curso todo voltado pra isso. Se vocês tiverem interesse, é só entrar no site aí que eu mandei. Tem mais informações lá. Cara, o guache eu não tenho muita experiência. Mas o lance das cores, você pode manter a mesma ideia mesmo. O lance é que o guache, normalmente, ele vende o... O grupinho, né? Se for os guaches tipo da TGA, que são guaches mais acessíveis. Vende preto, branco, ciano, magento e amarelo. Que dá pra trabalhar também. Mas esse terra de siena, que eu tô falando, que é um tom mais terruoso. Eu não sei como é... Eu não tenho muita familiaridade com guache, assim, pra indicar. Eu imagino que deva ter alguma coisa nesse sentido. Simplesmente não sei. Melina, procura o amarelo claro da cor fixe. Lá na esfera eu acho que tem. Ele funciona como esse amarelo de cadmium. Não sei por que que eles não simplificam esses nomes. Porque você tem o amarelo claro e parece o amarelo de cadmium. Às vezes é porque o cadmium é um metal aí, né? Às vezes ele tá em falta no mercado mesmo. Metal! Metal! Aguinaldo, não. Não acho que pode prejudicar o desenho, não. É... Eu acho importante você variar. Porque variação na forma de desenhar ajuda você não estagnar. Então, eu trocaria a mídia como eu troco quando eu sinto que eu tô muito tempo só fazendo em um lugar. Aí eu vou pra outro. Porque... Isso ajuda, né? Você tá num estímulo diferente. Mas prejudicar o desenho eu acho que não, né? Talvez se a gente for entrar nesse mérito, prejudica o seu desenho tradicional. Já que você tá botando mais energia no digital. Mas... É isso, né? Nada além disso, eu diria. Então, Débora, mas o guache, quando ele seca, ele fica meio opaco mesmo, né? Ele fica... Não sei se é disso que você tá dizendo, na hora que você fala de esses ditons mais brilhantes. É... Mas... É uma característica do guache. A tinta acrílica, ela é um pouquinho mais brilhosa, assim, mesmo na hora que ela seca. Esse lance opaco aí do guache, tem muitos artistas que trabalham com guache e envernizam a peça como se fosse uma peça pintada a óleo, né? Pra... E a hora que, como eu disse, né? O guache, a hora que seca, ele perde brilho e, às vezes, até um pouquinho dos valores mais escuros. Aí, o verniz ajuda a acentuar essas coisas. Mas não sei se é exatamente isso que você tá querendo dizer aí, né? Talvez seja. Fala, Diana. Boa tarde. Boa tarde, Ilse. Bem-vindo. Ô, Victor, eu acho que pincel não influencia em quase nada, assim, no processo. É... E eu acho que isso é um motivo de muita confusão, às vezes, né? Você fica, às vezes, procurando... O pincel ideal pra fazer isso, isso ou aquilo. Mas, essencialmente, eu acho que não muda em nada. O pincel, ele só faz diferença quando a pessoa que tá usando sabe o que fazer com ele, né? É tipo assim... Aquele pincel que faz a textura de tela, por exemplo, ele... Ele é muito interessante, né? O efeito que ele traz. Mas, se você não sabe como usar o efeito, não serve de nada. Então, eu não... Não acho que a gente deva ficar se preocupando com que tipo de pincel usar, não, tá? Por isso que eu indico que, se você quer aprender... Alô, Sofia, que me mandou uma pergunta todo dia. Você quer amadurecer na pintura? Limita. Limita a ferramenta. Você não precisa de toda essa ferramenta. Você não precisa usar tudo que tem aqui no Photoshop pra pintar. Você precisa de cor, camada e pincel. E o pincel, escolhe o mais simples. Pega o bolinha. Qualquer um desses que já tá mais do que suficiente. No meu entendimento, né? Não é a verdade absoluta. É só o que eu acredito. No geral, ultimamente, pelo menos, Victor, né? Respondendo a outra parte da sua pergunta. Que tipos de pincéis eu uso. Ultimamente, eu tenho usado muito esses básicos. Já experimentei com pincel mais texturizado. Já fiz um pouquinho de tudo. Ultimamente, eu tenho usado muito esses básicos. Eu tenho gostado do tipo de textura que eu tô conseguindo criar com eles. Certo. 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 Amém. 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 Da universidade. A gente tinha uma matéria de cor. Que a professora sugeriu que a gente comprasse o Talens. O que eu achei. Hoje em dia eu vejo que era um absurdo. Porque eu não sabia absolutamente nada de pintura. Comprei um gouache super caro. Que é o Talens. É bom, né? É o que o pessoal indica mais. OuTalens. Ou aquele Mr. Enewton. e tal, mas eu sustento aqui a minha opinião eu iria com o TGA se você aprender a pintar com TGA na hora que você tiver um material mais sinistro, assim, tipo o Talens e essas outras tintas você vai fazer miséria com o negócio é, eu acho que esse lance que você está comentando aí, Sofia, é a gente torna mais tangível o problema quando a gente quebra ele em partes precisa aprender tudo de uma vez, precisa desenvolver tudo ao mesmo tempo devagar devagar e sempre sem jeito, fala Ramon, um monstro uma besta enjaulada, cheia de ódio vem é o cara, gente segue isso ó, vocês podem compartilhar os instagrams de vocês aí o chat façam um favor torna esse espaço uma área de como é que chama? aquele negócio que todo mundo fala networking façam aí o networking de vocês ah, então material caro ele trava mesmo você fica com dó de usar eu não tenho cara eu não não tenho material caro não aí você pega um artistão do passado aí você pega um o Norman Rockwell você der uma tinta gato preto pra ele você acha que o cara não vai fazer um um faria um um absurdo faria do mesmo jeito cara então não tem porque ficar preso nesse esmero de material não é bobeira como nas outras vezes eu vou tentando caminhar com a pintura toda ao mesmo tempo assim sem detalhar muito mas dando indicações gerais sobre tudo que tá acontecendo aqui e eu sinto que depois pra finalizar fica mais rápido né se eu já tiver andado por tudo isso aí Ramon seu trabalho cara tá crescendo demais velho cada peça que você bota lá dá pra ver o esforço assim o estudo isso aí já acompanhar um tempo então dá pra dá pra sentir assim né essa evolução é isso aí é isso aí isso daria uns vídeos legais né tipo tipo as vezes ir numa convenção assim tipo utopia da vida e aí leva os materiais bem bem fodidozinho assim sabe tinta gato preto os lápis ruim pra caramba e bota na mão dos cara foda e aí meu amigo o que você consegue desenhar com isso aqui o cara te humilha igual tem uma série de não sei se vocês já viram né pra quem gosta de metal talvez já tenha visto pessoal tocando bateria com kit da hello kit bateria violão também é mó legal você vê que a ferramenta limita mas quem faz é o artista mesmo não tem jeito concordo vans plenamente é isso aí mesmo e é difícil limitar quando você tem muita possibilidade é um exercício também é quase que um exercício de desapego tipo ó você tem essa caixa de cor aqui ó com todas essas cores e aí eu tô resolvendo ficar com uma limitaçãozinha de todas elas mas o diabo tá aqui me atentando o tempo inteiro bota um verde cara bota um verde vai ficar bom ó uma corzinha mais acentuada em alguns pontos aqui é isso aí Amém. Vou relembrar aqui meu... Estudinho. Hum... Infelizmente aquela ombreira não vai aparecer. Ela tá bonita aqui nesse estudo. Não vai aparecer ali. Que é nesse braço aqui. Ela tá escondida lá atrás. Posso às vezes indicar um pedacinho dela aqui só. Música Falta coragem de postar. Mas que coragem o que cara? Só vai. Só Deus pode te julgar rapá. Música 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 Mas aí eu fui montando A personagem Com referências de vários Lugares Depois você volta No início da live eu expliquei um pouquinho Do processo Nossa, total Caraca, o Charlin Tá pegando fogo aí com essas frases Gente Isso é demais, talvez seja esse Um dos motivos de frustração Sua percepção, ela anda mais rápido Do que a técnica A técnica é aquele negócio que você tem que Laborar mesmo assim Pra adquirir Horas e horas e horas Mas a sua percepção anda mais rápido Você vai consumindo Arte o tempo inteiro Pensando naquilo o tempo inteiro Sua percepção vai melhorando Pra você desenhar uma cabeça direitinha Demora Ô Aguinaldo Eu ainda acho isso de vez em quando Eu falo Putz, velho Será que Quanto tempo mais eu consigo trabalhar com o desenho Mas isso nunca me paralisou Não Nunca me fez procurar outra coisa Eu nunca trabalhei com outra coisa Sem ser desenho Lógico, né? Eu tive essa possibilidade na minha vida Sou um privilegiado Nunca tive que Trabalhar antes de sair da casa dos pais Por exemplo, sabe? Teve isso Eu tive uma vida confortável Tenho uma vida confortável Então isso Posso ignorar Essa parada Mas eu sempre trabalhei com desenho Se eu trabalhasse com desenho Cara Sei lá Sei lá o que eu faria Hoje em dia, sabe? Eu ia me oferecer pra ser Ajudante pedreiro Sem sacanagem Se tivesse ruim aqui no desenho Era isso que eu ia fazer E é ajudante pedreiro O cara me manda Carrega Esse saco de cimento aqui Lá pra cima Beleza A única coisa que eu sei fazer Carregar peso e desenhar Eu já considerei Não trabalhar com desenho Por cansaço Estresse Assim, às vezes Mas Sempre volta Então Mais no início De quando eu comecei Eu ainda tava na UFIS Né, cara? Então Na UFIS Que eu digo a faculdade Pra quem não conhece Vitória e tal E foi quando eu comecei A estudar mais sério Assim Então Eu tinha essa incerteza Né, eu não sabia Se ia virar ou não Mas eu era meio ingênuo Também Justamente por esse lance De não ter que me preocupar Em ganhar dinheiro Naquele momento Então Eu não sabia Se ia dar certo Mas eu não ficava Assim E aí depois Sei lá Começou a andar naturalmente Mas Muito cedo Assim A universidade Pra mim Ela teve esse Grande papel Assim Né De De me apresentar A pessoas Importantes Né No Eu trabalho Com as mesmas pessoas Desde 2007 Assim Fazendo o trabalho Da faculdade E aí depois O grupo de estudos De animação Do grupo de estudos A gente Abriu o estudo De animação Isso tudo Muito cedo Né É E aí eu devo Muito aos meninos Nesse sentido Porque eles tinham Uma visão Mais É Mais preocupada Assim com o futuro Eu não tinha muito não Eu só queria desenhar E acabou Sabe Mas aí graças a eles Eu fui me lançando Mais Assim Né Eu fui pegando Um pouquinho Desse espírito Tanto é que Ao mesmo tempo Eu comecei Já a pegar Freelance De ilustração Né Fui me jogando Então Eu tinha A incerteza Mas eu não pensava Tanto nela Né Acho que Hoje em dia Eu até penso mais Por conta Das consequências Né Tipo Se eu Se eu fico sem trabalhar Hoje em dia Eu vou ter Muito mais dificuldade Do que antigamente É Quem sabe Né Bruno Academia Barra bar Um dia aconteça Ou Algum dia Ela precisa Acontecer Né Eu tenho vontade De fazer uma faculdade De educação física Menos Sei lá Pra expandir As possibilidades É Então Eu tô nesse time Aí também Ramon É Lógico Quando a gente Tá lá na faculdade Às vezes a gente Não vê Essa parada Assim A gente fica muito Na quiapude Se eu tivesse Sei lá Estudando numa escola Específica Pra isso Isso ou aquilo Já estaria muito na frente Mas Cara Sei lá Essas experiências Eu acho que elas Ajudam a formar o artista Tanto quanto o estudo Se não mais Até Né Em alguns casos Pra mim Foi muito importante Indico Inclusive Assim Que se faça A faculdade sim Mesmo que Seja uma área Distante Assim Não Não muito Específica Né Trabalho sim Sim Victor Eu faço freelancer sim O tempo inteiro Tô fazendo Os mais diferentes Tipos Que você puder imaginar Eu já fiz Eu vou pegar um copo D'água na volta Eu quero Pelo menos 30 perguntas Aqui Pra eu responder Eu vou pegar um copo 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu acho isso também. Você se entrega, né? A parada... Apaixonante. Tá, Victor. Como eu lido com o tempo... Cara... Eu lido como todo mundo. Ficando maluco. Ficando muito louco. Tem períodos que eu tô... Muito doido, porque... Eu tenho um lance que acontece comigo. Uma vez que eu... Eu comecei a fazer... Alguma coisa e boto na minha rotina... Tipo assim... Igual a live. Já tá dentro da minha rotina. Como está dentro da minha rotina... Já tem uma importância grande pra mim. Viu? Vocês são todos muito importantes. Certo. Mas aí, por exemplo... Digamos que... Caia um... Trabalhão nas minhas costas aqui pra fazer. Aí eu começo a ficar louco, velho. Louco. É isso que acontece. É assim que eu lido. Ficando doido. Mas no final tudo dá certo, sabe? Mas é... É... Eu não tenho, assim... Uma... Eu trabalho como freelance. Mas... Eu não tenho uma rotatividade tão grande assim, sabe? Eu tenho períodos de muito trabalho. Às vezes... Sei lá... Pega uns três meses seguidos... Com uma quantidade além do normal, assim, pra mim. É... Isso vem... Eu nem me lanço tanto, assim, na busca por freelance, porque... É uma das partes, né? Que eu faço. Eu dou aula na Arcane. Eu trabalho na iMovie, que é a produtora de animação. Então, o freelance, ele é... É... Esporádico, assim, né? De vez em quando vai emendando um no outro, mas... É raro. Não acontece sempre comigo, não. Então... Eu tenho os momentos pra desafogar, assim, nesse... Nesse meio tempo. É terrível, cara. Quando eu tenho mais de um cliente, eu fico doido também, cara. E, cara, pra mim acontece, às vezes, como eu já... Eu faço freelance pro mercado editorial... Pro... Pra alguma coisa de game eu já tenho feito, né? Coisas menores. Eu faço pro mercado didático. Tipo... São coisas que são muito diferentes, assim, né? Em termos de estilo. Isso dá um nível extra de doideira, assim. Porque, às vezes... Eu tô lá fazendo um bárbaro fortão. Aí, no momento seguinte, eu tô tendo que fazer uma ilustração mais psicodélica, assim. Pra um lance editorial. E, no dia seguinte, eu tô fazendo um didático fofinho. Com crianças sorridentes e tudo mais. Então, vai ficando uma loucura. Às vezes, eu tô com... Com esse tipo de coisa acontecendo. Depois que acaba, eu acho divertido. Mas a hora que eu tô fazendo é... É de ficar louco, cara. Normalmente, pra mim, não tem essa inspiração espontânea, não, sabe? Normalmente, eu vou construindo personagem no meio da prática, assim. Tô desenhando, estudando alguma coisa. Aí, a ideia vai amadurecendo até que vira algo. Eu não acredito muito nesse lance da inspiração. Lógico que tem alguns estalos, assim. Fala, pô, assisti um filme, deu vontade de fazer um personagem de tal jeito. Mas é raro, né? Não dá pra ficar dependendo disso. Pra produzir. Mas, de vez em quando, acontece. É. Eu já tive, nesse ano mesmo, o Victor, eu tive um período, assim, bem pesado, assim, já na quarentena. Galera que é meu aluno aí sabe porque eu vou mostrando os trabalhos, né? Que eu vou fazendo. Galera, né? Alguns trabalhos que eu nem deveria mostrar, mas eu mostro porque meus alunos merecem. Eu mostro tudo. Aí... Aí a galera via, né? Que às vezes eu tava com três ou quatro trabalhos muito diferentes um do outro, assim, com os prazos parecidos. E eu vou ficando muito doido. E aí tem as aulas também, que não pode deixar a peteca cair. Rapaz, é uma doideira. Mas é a correria do artista, né, cara? Eu acho que não dá pra ser muito diferente disso, sabe? Sei lá. Pelo menos pra mim é assim no momento, sabe? Eu tenho, vou alternando momentos de muito trabalho com momentos de calmaria. Pra mim tem rolado dessa forma. Mas, de vez em quando eu deixo de pegar algumas coisas, né? Que aparecem. Sei lá, se eu tô saindo de um período denso, assim, né? De muita coisa e aparece uma coisa que às vezes não é uma proposta tão legal, assim, nem financeiramente. Ou às vezes financeiramente é até legal, mas em termos de estilo não é algo que eu gostaria de fazer. Aí eu acabo dispensando, acabo nem orçando, assim, eu só indico pra outra pessoa e pronto. Tá tudo bem você falar que você não tá disponível também, né? Se você tiver essa possibilidade, né? Porque eu entendo que às vezes a parte financeira pega, né? E aí você tem que desdobrar um pouquinho. Mas veja bem, eu não gosto muito dessa cultura de virar noite, essas coisas não, sabe? Eu... Trabalhar no final de semana já é algo que eu tenho que fazer. Não tem muito jeito, porque no final de semana eu consigo fazer um período de produção mais ininterrupto. Então é no final de semana que eu ando com as peças, assim. Eu pego um dia inteiro e às vezes praticamente termino um trabalho e tal, dependendo da complexidade. Agora, de noite não. Madrugada, assim, eu não gosto de trabalhar não. Eu prezo muito pelo meu sono. Jails, todos eles são além do meu conhecimento. Todos os trabalhos. Até que eu comece a fazer, eu não sei. Eu não sei fazer aquilo. Mas... Você tem que se jogar, né? Pronto, a gente não vai estar. Você vai estar no máximo preparado. Mas é legal. Às vezes, assim, né? Vão haver alguns trabalhos que estão muito além da minha alçada, assim, no momento. Aí eu tenho que ponderar mais, mas no geral a gente dá conta, sabe? Você tem que pensar, se o cliente chegou em você é porque ele alguma confiança tem no que você já mostrou. Se o cliente está confiando, cara, confia também. Desde que seja um pagamento justo e prazo legal também, né? Essas coisas. É, Vans, eu nem acho ruim, não, sabe? Esse lance de variar estilo. Eu gosto. Eu não acho ruim, não. Eu tenho o meu estilo pessoal de preferência, assim, ou a temática, vamos dizer assim, né? Nenhum estilo. Mas é mais a temática. Mas, cara, é... Pô... Eu gosto de experimentar com coisas diferentes. A única razão pra eu pegar uma coisa ou outra é... Às vezes eu tô muito exausto mesmo, ou... O prazo não ajuda. Sei lá, qualquer motivo assim, mas... Por estilo, não. Eu não coloco em primeiro lugar, não. Na hora de pegar ou dispensar um trabalho. Eu gosto de fazer esses didáticos que aparecem de vez em quando. Eles me apresentam os interessantes, assim. Então, eu acho válido. Fala, João. Bem-vindo. Boa tarde. Ah, entendo, Vitor. Força, Guerreiro. Mas eu acho que esse corre é assim pra muita gente, né? A galera que tá aí no... Na live. Fala aí também a experiência de vocês trabalhando com desenho e tal. Quem já tá conseguindo algum fluxo de entrada. Mas costuma ser meio doideira mesmo, né? Eu não sei, assim, né? Eu acho que alguns artistas, depois de um tempo e tal, eles conseguem fazer uma vida mais tranquila, né? Tanto de financeiro, de... De ter uma entrada legal, assim, de trabalho. Trabalhos maiores que pagam mais, sabe? Alguma coisa assim. Mas, no geral, eu acho que é um pouco dessa loucura pra todo mundo, né? Se você é grande ou pequeno. Existem tipos diferentes também, né? Às vezes você tá com um trabalho que é muito grande, em quantidade de peças que vão te exaurir, assim. São vários trabalhos muito pequenininhos que você tem que pegar pra fechar a conta, né? É, ô Tullio, pra mim é assim, né? É... Não é frequente o tempo inteiro, não. Eu tenho umas calmarias, assim. Aí parece que os clientes estão combinando, né? Tipo, ah não. Vamos segurar, cara. Vamos segurar até setembro. A hora que chegar em setembro, a gente pede todo mundo ao mesmo tempo. E aí é a hora que a gente fica louco, né? E louco pra terminar tudo. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu faço sim. Não tenho tantos, mas já fiz alguns para fora. Amém. O freelance que eu estou atualmente é de um cliente de fora. São tantos, ainda não é tão frequente. Sempre está rolando alguma coisinha ou outra. Agora é a hora, né, cara? De chegar os trabalhinhos de fora. Bólares. Bólares. Vamos lá. 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 Trabalhando. No final de semana. Realmente, por causa das aulas, né. Eu tenho em várias turmas, assim. acaba que... Посome um tempo, né. E aí, eu... Eu tenho problemas, assim, na minha produção.. Não sei se vocês se relacionam aí com essa dificuldade, mas quando, igual agora aqui, eu comecei a pintar, já saí da inércia, bicho, aí aqui eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver mais nada pra fazer, eu vou até terminar. Mas aí, por exemplo, por algum motivo, eu tenho que interromper no meio do caminho, aí até eu reconstruir a cabeça pra fazer aquele trabalho, demora. Isso me estressa, isso me estressa. Daí é o que rola com as aulas, às vezes eu começo a fazer um negócio e aí eu tenho que parar pra dar aula. Aí eu não volto mais, muitas vezes, assim, por isso que o final de semana é importante pra mim. O lado ruim disso é não ter uma quebra, às vezes, né, é tipo, você tá afogado durante a semana, aí você se afoga um pouquinho mais, no final, aliás, durante a semana tá com várias coisas, entra no final de semana, você precisa trabalhar, você não tem um descanso, assim, mental, né, de quando dá uma enlouquecida, assim. Mas, faz parte. E aí, Túlio, já sim, eu tenho, eu tenho o MEI, né, Trabalho Editorial, normalmente, pede nota fiscal. Eu não... Na parte burocrática, eu não sou muito indicado pra falar, não, eu não entendo muito, não. Eu tenho o MEI. É isso, ficar ligando e desligando a chavinha, é isso mesmo, Ramon. Daí, quando é inevitável, cara, eu tento respirar fundo, abrir o arquivo, ou o que seja, assim, que eu estiver produzindo, e ver o mínimo que eu consigo fazer. Às vezes, é só uma questão de você começar, né, a dificuldade é voltar pro negócio. Daí, se eu consigo esse estado zen, assim, quase, né, de... Mentalidade, o negócio flui, mesmo, estando no olho do furacão, assim. E, às vezes, não tem escolha também, tem que fluir, porque o prazo tá lá. Pra alguns clientes, esse... Eu tenho prazos mais flexíveis, né, mas quando você trabalha com a editora, os prazos não são muito flexíveis, não. Então... Estabilidade, né. Dá uma focada nesse rosto dela agora. E, às vezes, é só fazer apenas uma moda particular. E, às vezes, eu vou lembrar... Amém. Amém. É, eu sei, o Vitor, é tenso mesmo. Obrigada a sensação. Força aí, cara. Força aí... É isso que eu posso dizer. Acho que pode ajudar, né, mas... Intentivar, cara. ... ... ... ... ... Amém. 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 Bem perguntado aí o John. Então. Já tem duas horas de live e a gente já pode começar a pensar no que que vai ser semana que vem. Querem coisas fantásticas? Coisas não fantásticas? Querem uma live de estudo? Diga aí. Se for personagem fantástico o que que vocês querem ver desenhado? Tchau. 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 Druida elemental de pedra? Quando vocês falam que é elemental de pedra o personagem é feito de pedra? É isso? Tchau. 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 Posso dar ideia também. Posso desenhar um centauro, um minotauro também, esse lance aí meio animal, meio bicho. Tem no Dungeons & Dragons, não tem? Centauro, essas coisas. Centauro. Dungeons & Dragons, não tem? Centauro, essas coisas. Centauro. Centauro. Engracula. Se inscreva no canal. O tabaco eu já desenhei. Não sei se você pegou o Ramon. Pode até ser uma ideia. Não sei se a galera achar legal. Eu rascunhei esse personagem aqui. Cadê? Deixa eu achar. Ele é um personagem sci-fi. Meio cyberpunk. Que é o Ozob. Do Nerdcast. De repente eu posso pegar e finalizar. Até testando. Uma forma diferente. Com mais presença de linha. Sei lá. Uma ideia também. Picadeiro Melina. Mas o cenário picadeiro. Ou alguma coisa. Picadeiro é só a ideia inicial. Eu tenho umas coisas salvas de circo aqui. Que eu planejava pintar mesmo. Então mostra as fotos. Lances de equilibrismo e tal. Entraria quase que num lance de interpretação de referência. Se fosse algo assim. Com as fotos de atrações de circo antigas. Pô. É umas coisas muito legais. Encantadora de serpentes. Muito massa. Várias na real. Com certeza. Se eu finalizar o Ozob. Eu vou mandar lá para o Nerdcast. O Ozob pode ser legal. Simplesmente pelo desafio. De mudar um pouquinho. Cyberpunk é punk para mim. Acho difícil para caramba. Eu não tenho repertório. Legal hein. Estou pendendo para isso. Para dar uma variadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, quem tá aí, Thiago, meu amigo, meu amigo Thiago. Como vai? Como vai? Bom, então vamos nessa, cara. Eu vou fazer o Osob, de repente depois eu posso fazer a temática Searsense aí, como uma live de estudo. Estudo barra produção. Tipo aquilo que eu fiz na turma de vocês, Melina, lembra? Peguei uma foto e fui interpretando a foto. Com aquilo. Esturando referências. Eu vou fazer o outro. Então, eu vou fazer o outro. Eu vou fazer o outro. Eu vou fazer o outro. Eu, Thiago Obrigado, cara Comecei a dar uma polida aqui nesse rosto Desde que eu tenho as partes mais definidas Começa a entrar um pouquinho mais fundo no detalhe Essa parte aqui da armadura até que eu já fiz bastante Armadura, né? Não é bem uma armadura Porque isso aqui não protegeria tanto a pessoa Faz uma roupa mesmo, né? Eu nem imaginei ela como uma pessoa que entraria em combate direto Assim, no caso de um combate Ficaria tipo aqueles personagens do Diablo RACANITIO Não sei se todo mundo aí conhece a referência Mandando os encantamentos à distância Então tá definido, gente Semana que vem vai ser o Ozob É bom porque eu já tenho rascunho Aí eu posso pensar um pouquinho mais no storytelling da imagem Eu fiz ele sem... O Ozob, pra quem não sabe, é um personagem cyberpunk É um replicante Ele tem uma granada no nariz Só que é isso que eu tô imaginando Numa cena Depois dele ter Lançar a mão, né? Ou melhor, lançar a granada Deixa eu até dou uma ouvida Na área de casts Na área de RPG Pra ver se Posso tirar alguma coisa de lá E é isso aí Falling One A gente já definiu aqui o tema de duas lives seguidas Deixa eu só mostrar essas fotos de circo Porque essas fotos antigas Elas são muito legais Pra gente estudar a composição Estudar a ilustração e tal Deixa eu ver se eu encontro uma bem rapidamente Pra mostrar pra vocês O que potencialmente eu poderia pintar Tem umas que são escolhas óbvias Assim pra mim Mas eu vou tentar não usar as óbvias Só sair do meu conforto um pouquinho Meu Deus Não tá aqui 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 É isso aí Vou mostrar duas que são óbvias, por motivos, pra quem me conhece vai saber. Mas olha que legal essa foto aqui, uma encantadora de tigres né, desses círculos mais antigos. Essa roupa interessante né, tem um storytelling acontecendo já na foto, a outra que é meio do lugar comum, é isso aqui ó. Fica legal hein, tem uma ideia de pintura pronta aqui. . 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 Eu vou escolher uma que não tenha tantas figuras para caber o máximo na live Ah, eu tenho essas fotos salvas Pedro São legais mesmo Algumas né, não todas, mas eu sei do que você está falando Para quem chegou depois e não pegou uma parte Do início Comentei que A Arkane está com Turmas abertas Para começar em setembro Quem está com vontade De retomar os estudos A galera que já foram meus alunos Estiver a fim de voltar a estudar A galera de fora Que quer Estudar também Os cursos são de pintura De figura humana E tem uma mentoria também Tudo começa em setembro Informações tem lá no site da Arkane É isso, rola bastante né Ramon As vezes a gente vê vários artistas Estudando a mesma Mesma imagem O algoritmo Vai mostrando para as pessoas O que foi mais salvo Vai ficando todo mundo Com a mesma referência As aulas né Só para terminar esse papo As aulas não são gravadas Elas são transmitidas O que vocês preferem Transmitidas É isso Já fiz o jabá Não vou fazer mais não O recado O nariz ali Eu acho que vou precisar De um pouquinho mais de calma Para resolver ela Redondezas aqui Ver se eu resolvo mais coisa O Thiago Eu vi lá atrás Você falando que gostou do formato Não sei se você está falando Da disposição aqui do arquivo Isso aqui é um A4 O formato Mais não Acabou as musiquinhas Que a gente estava ouvindo Deixa eu ver se eu boto outra coisa Aqui Boa tarde Diógenes Olá Meu nome é Caimato Eu sou o Deus Eu sou o Deus Ah, pode Criou Beleza, Thiago Saqueijo O que é isso, velho? Tá fazendo storyboard pra quê, cara? Trabalho? Coisa sua? O que é? Valeu, Georgians! O que é isso? O que é isso? Maneiro, Thiago Sobre o que é a história? Você pode falar um pouquinho? Você tá... Vigiando aí Pelo menos a temática geral, assim... Sobre! Caraca, Thiago, virado, velho! Eu tava afimzão de experimentar com o quadrinho também Mas eu tava mais afim de desenhar, assim... Essa parte de criar a história... Não sei, eu acho que... Eu sou mais inseguro, assim, com esse lance Mas eu tenho vontade demais de fazer um quadrinho, viu? Pra ver no que é que dá Qual o livro que você tá estudando? Do Will Eisner ou do Scott McCloud? Ou algum outro, né? Na pele, sim, Georgians Simplesmente variando os azuis aqui E aí, eu vou fazer um quadrinho... E aí, eu vou fazer um quadrinho... Ah, pode crer, Thiago Legal! Eu assisti a palestra dele A gente até conversou sobre Massa, cara Eu vou dar uma buscada nesse conteúdo, né? De repente, eu perco esse receio de fazer Eu mesmo estou Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Jorge, você está perguntando se eu dou algum curso? Se for isso, sim, dou curso na Escola Arcani. É só entrar no site da Arcani, que inclusive está com as matrículas abertas. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, o tchau nobrado? Que legal, Thiago. Vou procurar, cara. Vou procurar, sim, esse livro. A palestra dele eu lembro De já ter gostado bastante O livro deve ser Deve apresentar o conteúdo com um pouquinho mais de calma Vou dar uma olhada Valeu Luana Obrigado O nariz dela não está me agradando Uma refrescada da cabeça um pouquinho O nariz dela não está me agradando Massa demais Thiago Já me convenceu É Acho que é algo por aí mesmo Bruno Deixa eu tirar Para ver se funciona É Acho que funciona melhor mesmo Para ela não aparecer Valeu cara Boa dica É Gostei mais Eu mesmo O que é o Thiago? Eu acho que sempre é positivo É Gostar Gostar lá cara Pode despejar O negócio é para isso Sabe É o seu diário como artista Inclusive gente A gente está com um server no Discord Com a galera que acompanha as lives E tal Vou botar o link Para quem quiser entrar Se você for entrar Lembre-se de dar uma olhadinha Na Na pastinha Regras Lá no Discord Que tem umas Umas dicas Umas dicas De convivência No meio Umas regrinhas Básicas Só para Por exemplo A gente tem a parte de sketchbook E cada um tem o seu espacinho Para postar os trabalhos e tudo mais É só você pedir lá A gente cria Os moderadores Nós criamos Um sketchbook Para vocês Eu vou mandar o convite aqui Fiquem à vontade Para entrar E interagir com o pessoal Bem legal Eu não esqueci De uma coisa não Hein gente É Na personagem aqui Houve a sugestão De fazer Pintura corporal Estilo Estilo de embalada Não esqueci Dessa ideia não De repente ainda rola Tá legal Elsinha É ideia né Eu tô respirando muito Esses ares Do Arte Fantástica Nos últimos tempos Legal Que tá Que tá Havendo alguma Consistência Assim Importante Quando que vem A gente vai pisar Um pouquinho Fora dessa curva Mas só um pouquinho Papo cyberpunk Tema legal Também Pegar o convite Aqui do discord Para colocar Não Ainda não botei não Bruno Vou botar agora Tema 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 Galera, vamos lá para as perguntas finais. Daqui um pouquinho eu vou encerrar. Então se você tiver uma pergunta, não quer calar, a hora é essa. Ah, então Luana, a princípio não tem nenhum desafio rolando não. Eu sempre desafio vocês a produzir mais do que na semana anterior. Esse é o meu desafio. Nada específico. Eu vou dar mais até o final da semana, para quem ainda estiver produzindo o último. E fechando a semana eu vou pedir para vocês me enviarem depois por e-mail. Quem fez, que eu vou postar no meu Instagram. Não é nada demais, eu não sou nenhum milionário do Instagram, mas... Retribuí de alguma forma, né? Pedro Ovisco, os cachorros estão cada dia mais bagunceiros, velho. Eles aprenderam a arrombar a casa. Hoje de madrugada eles arrombaram a casa. Quando a gente foi ver eles já estavam lá em cima da cama com a gente. Álvaro, presta aqui. Na expressão corporal, a dica é, em primeiro lugar, entender minimamente a anatomia. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai seco no gesto, mas por falta de familiaridade com o corpo humano, você não sabe muito bem o que fazer quando o tempo é reduzido, o tempo de prática é reduzido, que é o caso do gesto. Então a minha indicação, primeiro, é dar uma dissecada nessa anatomia e entender a anatomia, minimamente que seja. Não precisa decorar todos os ossos e músculos do corpo, mas uma noção geral. E depois, aí sim, a melhor forma é por meio do gesto, fazer estudo gestual. Caso você não tenha familiaridade com o tema, tem até algum vídeo aí, já gravado aqui no canal da Arkane, que fala de gestual, gestual drawing, de desenho gestual. Mas você pode pesquisar também as autoridades no assunto. Tem vários vídeos no YouTube do Glenn Vilpo falando sobre isso. O Glenn Vilpo é rei, né gente? Então, dá uma olhada. Vale a pena. Então, na minha opinião, a sugestão é entender mais de anatomia e aí sim, ir para a prática do gesto. E aí, bicho, os bichinhos estão fera, velho. Deixa eu contar. Hoje, hoje a tarde eles estão até quietinhos. Lá tiro só uma vez. Estão um pouquinho mais fria e aí eles estão todos encolhidinhos. Fazer ela muito gótica. Isso é isso, ó. É da hora, hein. É essa ideia aí. Mais alguma coisa, queridos? Aí, Pedro, você vai gostar de uma série, cara, da Amazon Prime. Com Al Patino, que a galera caça nazistas. Você vai gostar, hein. Eu assisti o primeiro episódio hoje e é muito bom. Vale a pena. Que é Hunters, o nome da série. E aí, Pedro, você vai gostar de uma série, cara, da 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 Ah, sabia que você já teria assistido, Pedro? É, eu gostei, cara. O primeiro episódio me cativou bastante. Ah, não sabia não que era do diretor de corra. Legal. Ah, então, Thiago, a porta aqui da sala de casa, ela não fecha, o trinco dela não funciona. Aí a gente encosta ela, só que ela é uma porta de madeira, então ela emperra no chão, né? Aí é a pressão que segura a porta. E os cachorros fizeram uma missão, velho, porque além da porta de madeira, né, que a gente fecha, tem aquelas gradinhas, né, não sei se você sabe, aquelas gradinhas que separam espaços, assim, pra normalmente ou cachorro ou criança. Eles arrombaram a gradinha, em primeiro lugar, e não sei se foram os dois ou os três juntos, começaram a empurrar a porta de madeira até que ela abriu. Ai, ai. Arrombaram, a gente só ouviu o barulho, rapidinho, já estavam lá em cima, já. Aí, cara, já entraram, né, e falaram, ah, deixa aí. Hum. 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 Vixinho, são fera. Vixinho, são fera. Vixinho, são fera. Ah, massa, Vans. É, a primeira temporada de The Office, cara, é difícil, velho. Dá até vontade, quando sugerir pras pessoas, falar, vai direto pra segunda, nem assiste a primeira. Mas, ah, a primeira é triste, cara, é difícil de gostar. Então, é isso, galera. Acho que acabaram-se as perguntas. E pra mim, agora, ó, mas deu pra render bastante, até. Não falta tanto, assim. Essa parte central aqui, ela já tá bem adiantada. Então, eu vou mexer bastante no rosto dela, né, porque é a parte mais importante. É importante que a gente trabalhe com cuidado ali. Mas é legal dar uma dividida aqui na sessão. É, pra ver, né, coisa nova e tal. E com os olhos frescos. Certeza que é a hora que eu abrir isso aqui amanhã, ou mais tarde, eu já vou ver coisas pra mudar. Mas, peraí, deixa eu ver. Pode, pode, Debra. É, é pra falar, sim, cara. Pode ficar livre. Usa lá o Discord. A vontade, né, pode dar feedback, sim. Dá e pedir, inclusive. Mas é isso, então, galera. Obrigado aí pela presença. Lembrando sempre, caso ainda não tenha dado like aí na live, aproveita e dá o like. Isso ajuda a fazer a live aparecer pra mais pessoas, né, pra gente conquistar, fazer aquele plano, né, de dominação mundial. A gente precisa do like. É, então, se você ainda não deixou, deixa o like aí, não custa nada, não machuca ninguém. Mas só se gostou da live. Se não gostou, não precisa não. Gosto de honestidade. É, o que mais? Segue nós lá no Instagram. Segue nós lá no Facebook, se quiser. O Facebook tá morrendo, mas... De vez em quando ainda posto lá. Tanto a Arkane, quanto eu. É, a gente tá... Ambos, né, sempre colocando novidade a respeito das novas lives. Tudo via... Pelas redes sociais. Então, se você não quer perder nada, é só seguir a gente lá. E é isso, então. Fiquem em paz. Cuidado com os alienígenas. Cuidado com esse micróbio desgramado. Saúde. Cachaça. Rock and roll. Rock and roll não. Rock and roll é muito brega, né, gente. Rock pauleira. E é isso. Até a semana que vem com mais desenhos. Valeu, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.